Paixão à vista. Por que está solteiro até hoje? Ainda não encontrei a mulher dos meus sonhos. Ciúme em dobro. Será que ela está apaixonada? Ela ama apenas Otávio Narvaez. Também vai passar o amor da Mari Cruz pelo Otávio Narvaez. Seria estúpido se ela se apaixonasse por um desconhecido. A Mari Cruz Olivares está namorando. Nesta quinta, cinco da tarde. Tem visita. Quem é, Santinha? Está na porta. Coração Indomável. Coração Indomável.